No final, por exemplo, do pacote anticrime, qual a sua avaliação do que saiu? Eu acho que 30% do essencial foi retirado. A questão do plebar game, que para mim era fundamental para você ter economia processual, para você acelerar a punição dos crimes, principalmente dos crimes menos graves. A questão do agente infiltrado também acho que era fundamental para combater organização criminosa, para combater tráfico de droga, tráfico de arma. A questão do excludente de ilicitude para excesso punível também foi vendido pela oposição como se fosse uma licença para matar, quando hoje existe excludente de ilicitude já na prática, na prática e na teoria, na legislação. Você analisa três coisas quando você vai ver um crime. Tipicidade, se o crime está na lei. Juridicidade, se aquilo afeta o bem jurídico tutelado. E culpabilidade, se aquela pessoa pode ser responsabilizada pelo crime. Hoje, se você age em legítima defesa, legítima defesa é um excludente de ilicitude. Eu estou matando alguém, lei, matar alguém, pena, 6 a 20 anos. Fui eu, culpabilidade. Então, fui eu, agi de maneira dolosa. Mas não é antijurídico porque o bem tutelado é a vida e eu estou protegendo a minha própria vida. O que se buscava com o projeto é ter esse mesmo tratamento para o excesso punível. Quando em legítima defesa, você excede o uso da força. E isso não tem absolutamente nada a ver com licença para matar, mas infelizmente foi um discurso vendido pela oposição. Eu acho que comprado pelo próprio presidente da Câmara. Outro ponto é a questão da escuta ambiental. Não se tratava de escuta ambiental sem autorização judicial, como foi colocado também por diversos membros da oposição. Tinha autorização judicial, sim. Da mesma maneira que uma interceptação telefônica ou uma interceptação telemática, que já acontece hoje, você só ia ter uma facilitação e um novo instrumento para você ter a interceptação de conversas. Enfim, eu acho que no final a gente poderia ter preservado mais o pacote. E acho que concessões demais foram feitas para a gente que não tinha maioria na Câmara para fazer essas exigências. Mas a última coisa, a questão do excludente. Porque assim, o problema, você não acha que foi a construção do texto? Porque o texto é muito subjetivo, né? Eu não acho que é emocional. Como que você diminui a subjetividade? Porque assim, se você alegar violenta a emoção, ah, eu estou emocionado, infelizmente me assustei. Então, mas esse é o problema. O problema é que setores da imprensa e a própria oposição pegaram o parágrafo e interpretaram o parágrafo como se ele fosse um artigo por si só. O parágrafo você interpreta de acordo com o caput. E o que o caput do artigo diz com bastante clareza é Agindo em legítima defesa, em havendo o excesso punível, pode o juiz diminuir ou até isentar de pena aquele que agir em determinadas hipóteses. Foi colocado como se só se você agisse naquela hipótese, você já estivesse agindo em legítima defesa e já estivesse um excludente de licitude. Só se você agisse já com escusável medo e já tirasse em alguém, ah, veio um cara atrás de mim e falou, bu, eu fui lá e dei um tiro nele, tem um excludente de licitude. Foi essa percepção que foi passada e essa percepção é falsa. Porque o caput diz, em agindo em legítima defesa. Então, só num ambiente de conflito, só quando alguém estivesse me atacando por qualquer meio que seja, aí eu me excedesse na defesa, me defender, tudo bem, já é um excludente de licitude, não precisava provar nada. Agora, eu me excedesse na defesa, aí sim haveria um excludente de licitude. É isso, deputado. Olha, a gente queria, na verdade, acho que a gente poderia ficar bastante tempo ainda conversando, mas a gente tem um tempo, né? Queria agradecer pela presença do senhor aqui. Eu agradeço.